No mercado as opções de peixes são grandes e uma espécie tem conquistado a clientela pelo bolso e também pelos benefícios que traz a saúde. A procura pela sardinha nas peixarias vem crescendo cada vez mais. A sardinha hoje, a cada dia que passa, vem crescendo a procura devido a que ela é rica em ômega 3, tanto ela como salmão. Mas hoje, a cada dia que passa, vem crescendo aos poucos. Não está assim grandes coisas, mas a gente vem vendendo bem. As vendas da sardinha nessa outra peixaria também é grande. O proprietário chega a comercializar 130 quilos do peixe por mês. Vende de 60, 70 quilos, dependendo da época. Nessa época do calor, nós conseguimos vender até 120, 130 quilos. A sardinha é tida como a prima pobre dos pescados, mas a qualidade nutricional não perde nem para o atum e muito menos para o salmão. A carne é rica em ômega 3 e os benefícios para a saúde são muitos. O consumo de peixe, de uma forma geral, é muito importante na nossa alimentação. A sardinha, particularmente, é um peixe bastante interessante, pois ele é rico em proteínas, ele é rico em minerais, em vitaminas, principalmente do complexo B e vitaminas A e D. E, especialmente aí, é rico também em ácidos graxos da família ômega 3, estão falados aí na mídia, né? E importantes na prevenção de doenças relacionadas ao coração, importantes também na questão de controle de pressão sanguínea, também na diminuição de níveis de triglicérides, enfim, tem uma vasta gama aí de benefícios nutricionais. Mesmo com todos esses benefícios, o consumo de peixe em Minas Gerais não é o ideal. O consumo de peixe tem sido crescente, né? Por quê? Porque as pessoas estão notando que esse é um tipo de alimento que deve ser incluído nas suas refeições. O preconizado pela FAO é que se consuma, por ano, em torno de 12 quilos de pescado por pessoa. Lógico, no Brasil, a gente ainda não atingiu esses valores, mas estamos próximos. Agora, em nível de Minas Gerais, a gente consome menos peixe do que deveria, em torno aí de 5 quilos por habitante ano. Isso daí é bastante pouco em relação ao potencial que nós temos para isso. E tem muita gente que sabe bem os benefícios e não despensa um bom peixe. Pelo menos uma vez por semana, eu costumo alternar com as outras carnes. Então, conhecendo os benefícios do peixe, nós, uma vez por semana, consumimos peixe aqui em casa. Semanamente eu compro peixe aqui, o peixe é muito bom. E, além disso, os valores nutritivos que tem, né? Então, o peixe é bem recomendado. Então, o peixe é bem recomendado.